O setor de serviços no Brasil cresceu 3,7% em novembro do ano passado em relação ao mesmo mês do ano de 2013. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento mostra que em relação a outubro a alta foi de 5,2% e o acumulado do ano foi de 6,2%. A pesquisa mensal de serviços do IBGE abrange atividades do setor empresarial não financeiro, com exceção de saúde, educação, aluguel e administração pública. Para ver o levantamento completo, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto